Cadê a casa do Vidote? Cadê? Cadê essa casa maravilhosa? Ah, mas não é que eu encontrei... Ô de casa, você tá aí? Ô de casa! Não! Tá aí sim! Ô Vidote, cadê você? Não! Eu preciso te encontrar, cadê você? Nossa, que carro! Será que ele funciona comigo aqui dentro? Ai, será que tem um... Deixa meu carro! Não! Camatina, tá maluca? Meu carro não mexe nele não! É uma Ferrari do ano de 1901! Caraca, Vidote, então ela tem exatamente 40 anos? Que, Camatina? 1901, ela tem 120 anos! Nossa, você é 20 anos do louco! Vidote, ela anda? Aham, ela... Ela deve andar na manivela... Não, ela... Não, não é igual do Zob da Caverna, não! Ela é uma Ferrari dos anos de 1901, das primeiras Ferraris luxuosas! Nossa, mas que carro, hein? O que é que é? Ô Vidote, por que você não deixa levar ele pra minha casa? Que levar pra sua casa, Camatina? Nem... É, que presente! Não, nem garagem você tem! Olha só, cadê sua garagem? Aqui, ó, sua casa tá branca ainda, Camatina! Nem fez nada na sua casa! Vai ter uma Ferrari aqui... Não, vai ter isso aí! Olha só, você tem um tratorzinho aqui dentro! Deixa eu ver! Ah, não, Vidote, isso aqui não é minha casa! Eu ia te chamar hoje pra você me ajudar a escolher minha casa! Eu não quero essa daqui, não! Não, Camatina, sua casa é essa! Não tem mais pra onde correr! Ah, não, Vidote é muito feio! Eu não quero essa casa, não! Deixa eu ver se ela tem piscina! Ah! Tem piscininha! Tem uma nova pessoa que vai morar aqui na Vila da Turma do Vidote, sabia? Ah, não tô sabendo não! Quem? Ele já até se mudou! É uma pessoa que participava já dos vídeos e voltou! A galera pediu que voltaremos com pessoas que já gravou! Então, vai! Já sei, já sei, deve ser o... Deixa eu ver quem já gravou e voltou... Deve ser o Lopes! O Lopes já tá aqui, o Lopes tá ali, ó, na casa cinza! Eu sei, tô brincando! Ó, já tem... Eu não sei, não, Vidote, só falar! A minha, a do Bross, a do Lipari, a do Lopes, a sua, a do Pinhate, essa vermelha, E agora vai ter o Veneno! Cadê ele? Veneno! Aleluia! Ah lá, Gamatina! Você lembra dele? Eu lembro, né? Ele joga a maçã e fala... É, é, é o Veneno! Maçã! Toma maçã, então! Olha só, não queria falar nada pra vocês não, mas eu acho que ainda vai chegar mais pessoas aqui! O nosso foco, galera, é completar essa rua inteirinha de personagens! Eu vou ter que trocar de casa, eu posso escolher outra mais bonita, deixa eu ver... Não, Gamatina! Nossa, essa casa aqui é grande, hein? Caraca! Nossa senhora! Caraca! É, foi aí mesmo que eu gostei, deixa eu ver ela de partinho! Olha! Deve dar um trabalho pra limpar! Ah, mas ela não tem piscina, não tem nada aqui no fundo, ó, é só casa! É, deve dar um trabalhão pra pintar, Gamatina, eu acho que é melhor deixar quieta essa daí! Não tem problema não, eu consigo pintores bem musculosos, assim, igual você, sabe? Ah, a praga é? Que tem um veneno, que tem muita habilidade de pintura e consegue pintar minha casa rapidinho, não precisa me preocupar! Então pinta aquela lá que é menor, é menor aquela lá, eu já tô vendo que vai sobrar pra mim, galera, então é melhor nessa daqui! É, eu vou pensar, Midori, eu vou pensar, essa coisa que eu sou feita! Mas você pode reformar ela, Gamatina! Olha lá, a minha casa, ela era um andar só e muito minúscula, olha o que eu fiz já, ela já tá crescendo, já tem dois andares, olha só! É, eu percebi, você e o Bruno sempre transformam as casas, né? Olha só, já tem o segundo andar aqui com um espação enorme aqui, dá pra fazer até um campo de futebol aqui, mas eu tava pensando, Gamatina, em fazer um andar na minha casa somente de academia, sabia? Pra mim manter a minha forma física! Ai, eu ia adorar, eu ia poder vir todo dia aqui treinar! Sim, aí o veneno também ia, e o veneno ia parar de comer massa! Não, ele tem que comer, porque ele tem que ficar fortinho, Vidal! É, maçã é saudável, é verdade, pode comer maçã, tranquilo o veneno, porque maçã é muito saudável! Você pode fazer um andar de academia, um andar de loja de roupa, um andar de... É, mas você tá achando que o quê? Minha casa agora virou um prédio! Eita! Minha casa virou um prédio de comércio agora, é isso que você tá... Minha casa de veneno, ele pode ser um prédio, né? É, eu acho que ia ser muito boa, né, Vidal? Não, 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 não! Olha, aqui embaixo, Vidal, já tem a parte de área comum de todo mundo, porque aqui tem a cozinha, tem até uma hóspede, olha lá, quem quer acabar a hóspede ali? É, essa aqui, ela é a... A faxineira? É, a faxineira! Ah, sei, faxineira! Deixa essa faxineira que ela vai ver só comigo! Ela é a faxineira, Gamatina, aqui ó, faxineira, faxineira, ó, e depois eu acerto o dinheiro lá da faxina! É, nunca vi faxineira com calça rasgada! É porque ela fica limpando o chão, né, e aí rasga as calças! Como eu põe na sua cara, seu menino? Hum, nada a ver, nada a ver, nada a ver... É, e eu acho bom então eu dormir aqui alguns dias, enquanto... O que você tá vestindo as portas da régua? Eu acho bom eu dormir aqui alguns dias, né? Tá, tudo bem! Porque eu tenho a faxineira aí! Pode sim, mas Gamatina, eu quero levar vocês pra um novo negócio que eu descobri aqui na vila da Turma Novidote! Não sei se vocês sabem, mas tem um beco aqui que ela tem uma sauna! Beco não! Ah, sauna! É, no beco tem uma sauna, porque sauna é muito quente, né? Se fizesse na rua ia ficar muito quente! Então eles fizeram num bequinho, e aí é muito quente lá! O que vocês acham da gente ir lá, dar uma olhada e ver como que é? Pode ser, né? Então agora, então... Mas toma cuidado, porque eles falaram que a fumaça de lá é muito perigosa! É, tem que tomar cuidado! Eu também acho que deve ter muita gente lá! Você tá inaugurando hoje? É, não, inaugurando hoje não! Não, já foi um tempo, é que eu descobri agora, né? Ah, tá aí! Gente! Eu acho que a gente... Então, oi! Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês, vem cá! Vocês acreditam em fantasma? Não, né? Não! Olha lá no fundo do que eu ental! Ai, que que é aquilo, meu Deus! Aquilo ali é a ex-dora aqui da casa, ela é uma fantasma! Eu acho bom... Essa casa era amaldiçoada, aí eu fiz uma oração aqui pra manter ela pelo menos fora da casa! Sabe o que eu acho bom fazer? Eu acho bom colocar o veneno junto com ela num card pra ver se ele expulsar ela! Também acho, também acho, ia ficar bom! Olha, eu tava pensando em fazer as garagens dos meus carros tudo pra esse lado aqui, olha só! Ia dar uma garajona bem grande, olha! É, ou você pode fazer uma piscina... Não, não é, R.Doddy? Não, piscina não é, não! Eu acho melhor fazer... Ou... Eu posso fazer um... Eu posso fazer um andar de piscina! Ó, muito bom! Verdade, R.Doddy! Vai ter a piscina lá em cima da casa, eu acho que fica bem legal, P. Mas... Sim, que vai ficar perfeito! Tá, vem cá! Aqui você pode fazer uma casa na árvore, ó! É, vem cá, vem cá, vai! É melhor a gente ver o que vai fazer na tua casa agora! Vem aqui! Eu acho melhor eu morar na tua casa aí! Não, 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 não! Melhor você ter ideia lá na sua casinha, Gamatinho! Olha lá! A sauna! Quem vai primeiro? Mas ele é bem discreto, hein! Eu tô com medo dessa sauna aí! Será que não é amaldiçosa do meu, não? Ó, faz o seguinte! Fica vocês de... De vigia aí! Porque se eu entrar e sair correndo, vocês correm também, beleza? Caso eu não sair, é porque é muito bom lá dentro! Beleza? Beleza! Ou então, vai lá! Ah, então vamos... Veneno, prepara as armas pra gente atacar os fantasmas! Ai, parece que falaram que isso aqui tinha um negócio, um veneno mesmo e tem mesmo! Ai, ai! É, vamos aproveitar pra pijar ele, já que ele desmaiou com o super fumaça da sauna! Vamos lá! Você tá ouvindo isso, veneno! Vita! Corre! Vamos lá, gente, dá ele! Coitado! Que musculoso lindo! Ai, só que me faltava! Agora tem que eu ver essas palhaçadas! Eu tenho que quebrar essa porta! Vai lá, veneno, bater nelas! Sai daí, menina! Ai! Vem, gente! O que eu bati na? Vai, menino, sai! Vem, veneno! Corre! Vem, gente! Vocês não sabem! Essa fumaça, ela é um pouco tóxica mesmo, viu? Porque eu entrei lá e foi pafti-pufit! O jeito que eu entrei, respirei e eu... Vidade, para de ser mentiroso! Eu sei que você fez isso de propósito! Não, eu desmaiei! Eu desmaiei! Quer ver que é verdade? Vem cá, veneno! Vai lá, você! Vai, veneno! Senão eu fico encrencado! Vai! Vai! Se o veneno não desmaiar, Vitor, você vai ficar preso lá para sempre! Desmaiei, veneno! Por que você tem veneno? Solta a fumaça nele, não! Veneno! Sem help! Você desmaiar, Vitor, vai! Olha lá! Desmaiou, Gamatina! Desmaio! Não, não, não! Deixa eu passar o veneno! Ele está vivasso aqui! Vou jogar ele no fogo! Vamos ver se ele não fica vivo recordado! Olha lá! Agora, Gamatina! Eu vou deixar o seio e o veneno aí preso! E eu vou estar fora da... Não, não, não! Eu vou estar fora da... Você vai estar maluco! Já sei, galera! Não, eu vou me esconder, gente! Eu vou me esconder! Porque a Gamatina vai sair dali! Ela vai querer acertar quantas! Mas eu não quero! Então é isso, galerinha de casa! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito likezão que é muito importante! Ativa o sininho de notificações! Manda o canal para todos os seus amiguinhos que é muito importante mesmo, beleza? E se vocês curtiram o novo membro aqui, deixa o likezão e comenta! Até o próximo vídeo! Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho